Todo mundo fala que você, antes de aprender algum framework, você deveria entender os fundamentos de alguma linguagem, fundamentos de computação e etc. Porém, que fundamentos são esses? Então, sempre gera essa dúvida. Todo mundo que está começando, até pessoas que já têm mais tempo de carreira, é um pouco difícil de você definir de fato o que são esses fundamentos, o que de fato você precisa aprender antes de você ir para o framework, é difícil porque varia de stack, varia de experiência da pessoa que está falando e por aí vai. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar um caminho das pedras, eu quero primeiro começar com duas abordagens, a abordagem ideal, que seria o que? Você começar de fato pelos fundamentos, então esquece linguagem, você não vai começar com React, esquece framework por enquanto, e aí primeiro você vai focar nos fundamentos, então você vai entender os fundamentos matemáticos, você vai entender lógica, os operadores lógicos, você vai entender o que é um algoritmo, começando ali com o pseudo código, depois você vai escolher uma linguagem de programação, entender os tipos de dados, funções, os operadores lógicos na linguagem, aplicados na linguagem, condicionais, por aí vai. Depois estrutura de dados e segue. Porém, eu sei que esse mundo ideal, muitas vezes ele não existe, né? Então, para isso tem a segunda abordagem que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo, tá? Que é uma abordagem pensando mais em como é o mundo real. Então provavelmente você não vai ter esse tempo de estudar todos esses fundamentos primeiro, para depois você partir ali para um framework, como o React, por exemplo, né? que é o foco aqui do canal. Eu sei, já deve ter muita gente nos comentários falando, ah, mas o React não é framework, é uma lib, tá? Eu sei, tá? Eu estou só simplificando aqui a termos para ficar um pouco mais didático, beleza? Bom, dito isso, o que acontece? Você poderia começar já com o React, ou mais alto nível ainda com o Next, com o Remix? Poderia, tá? Mas não é o que eu recomendo, tá? Então, o que eu gostaria de propor para você aqui? O seguinte, você começar pelo básico, mas escolhendo uma linguagem, tá? Escolha a linguagem de programação. Pode ser JavaScript. Eu não recomendaria tanto você começar por JavaScript, se você tivesse uma outra linguagem para começar. uma linguagem fortemente tipada e etc., com algum paradigma mais fixo, né? Mas eu sei que o JavaScript abre muitas portas, ele é muito mais flexível, então a grande maioria, pelo menos que eu vejo hoje em dia, acaba começando pelo JavaScript. E não tem problema, tá? Só estou falando assim, que seria uma opção, um mundo ideal, se você começasse, se você pudesse começar com uma outra linguagem. Por exemplo, eu comecei com C, tá? Então, claro, né? De início, você tem uma curva de aprendizado muito mais acentuada, né? Muito mais complicada ali. Porém, depois fica muito mais fácil de você aprender qualquer outra linguagem, né? Porque aí, toda a parte fundamental, ela é a mesma, né? Então, vai ter alguns features a mais, uns features a menos. E aí, você tem que adaptar mais a questão de sintaxe do que qualquer outra coisa. Bom, dito isso, vamos supor, né? Partindo aqui, você escolheu a linguagem. E vamos, digamos que a linguagem seja o JavaScript, tá? Beleza. Aprendeu, escolheu o JavaScript, você vai começar a estudar o quê? Antes do JavaScript, cara, se você está focando aí em programação web, eu acho que o mínimo que você deveria fazer antes disso é entender HTML e CSS, tá? E quando eu falo entender, eu não falo você estudar todas as tags do HTML, estudar tudo sobre CSS para depois ir para o JavaScript. Não, tá? Então, por exemplo, aqui eu já tenho alguns sites, né? Que eu deixei aberto aqui. Então, tem o site aqui da W3Schools. Cara, aqui tem toda a documentação do HTML, tá? Então, tem todas as tags. Não precisa você estudar todas as tags. Pega só. Você pode até pesquisar no próprio Google mesmo, né? Quais são as tags mais comuns ali e etc. Você entender. Entender o que é um documento HTML. HTML, eu acho que isso é o básico ali para você já ter um norte, né? Para você entender o porquê das coisas serem do jeito que são, tá? E você sempre manter essa curiosidade que eu falei, tá? Você sempre buscar entender o porquê das coisas. Isso vai fazer muita diferença na sua carreira, beleza? Que eu vejo que, infelizmente, a gente, na maioria dos casos, acaba perdendo um pouco isso, né? Você vai um pouco acomodando com a stack que você está utilizando. E você acostuma com o framework e acaba não se perguntando mais o porquê que é assim. O que acontece se eu fizer diferente, sabe? Então, tenta ter em mente. Eu sei que é difícil, né? Mas tenta ter em mente essa curiosidade, né? Sempre manter, pelo menos um pouquinho dessa curiosidade. Não pode ter tanto também que acaba te atrapalhando, principalmente no início. Beleza? Mas é importante você ser curioso, certo? Então, beleza. Tem aqui o W3Schools. Tem também o site da Mozilla, tá? Então, recomendo demais você dar uma olhadinha no site da Mozilla, que também vai te ajudar muito aqui. Tem toda a documentação no HTML. Parte do CSS também. A gente tem aqui. Beleza? Então, cara, mesmo padrão. W3Schools. E aqui também no Mozilla. E aí, a gente parte ali para o JavaScript, tá? Vamos supor que você já entendeu. Quando eu falo entendeu aqui, você fez o básico, tá? Você estudou o básico ali, as tags principais ali no HTML, tá? Você entendeu o que é um documento HTML. Você entendeu o que é um arquivo CSS, para que ele serve, tá? Perfeito. Daí você já começa a poder, né? A ficar mais habilitado a criar alguma coisa, tá? A começar a dar dinamismo ali para a sua página ali. Até então você criou uma página estática bonitinha, certo? Agora você vai partir ali para uma linguagem de programação de fato, né? Que aí, no caso, seria o JavaScript. Mesma coisa, tá? Aqui tem toda a documentação do JavaScript. Cara, você pode começar por aqui. Que esse site aqui do Mozilla vai te ajudar demais. Aqui, não precisa de você ficar pesquisando trocentos roadmaps na internet, tá? Deixa esse cara aqui pinado. Deixa essa aba aqui pinada no seu browser. E dá uma olhadinha aqui todo dia, cara. Tenta fazer um desses aqui todo dia. Vai devagar. O importante é você ir entendendo esses fundamentos e não sair correndo como se fosse uma corrida de 100 metros ali para chegar mais rápido no framework. Não faça isso. Por quê? Porque não adianta você achar que você vai pular esses fundamentos aqui. Você é diferente de todo mundo. Você vai pular esses fundamentos e você já vai direto para o framework ali, para o IEXT, para o NEXT. E já vai conseguir criar suas coisas, criar seu sistema ali e tal. E você não precisa desses fundamentos. Cara, à medida que você vai subindo de cargo ali, de responsabilidade, sua experiência vai aumentando. Esses fundamentos vão cada vez mais cobrar de você, tá? Então, é importante você ter isso em mente, tá? Você está pulando algumas etapas aqui. Lembra que eu falei que no mundo ideal você estudaria os fundamentos primeiro e depois você iria para a linguagem? Pois é. A gente pulou vários desses fundamentos aqui de forma proposital, tá? Por quê? Porque você já consegue ir direto para o que o mercado precisa, tá? Vamos supor que você já está querendo entrar no mercado. Você já precisa de entrar no mercado, entrar em uma vaga. E a vaga não vai te exigir somente HTML, CSS, certo? Você precisa de um negócio de programação. Você precisa entender o framework. Você precisa fazer o teste técnico que eles vão te mandar. Muito provavelmente. Seja você ser no júnior ou não. E para isso você precisa entender de linguagem de programação, como o JavaScript aqui nesse caso. E de alguma Libra, algum framework, como o React, por exemplo. Só que tenha isso em mente que eu falei. Não esqueça dos fundamentos, tá? Você pode ir estudando em paralelo. Está estudando um pouco de JavaScript, já está lá mais avançado. Mas foca lá nos fundamentos. Tente entender um pouquinho dos fundamentos matemáticos ali. Tem muita gente que fala, ah, para você ser deve, você não precisa entender matemática. Cara, precisar, talvez não, dependendo do projeto que você estiver trabalhando ali, tá? E hoje, como tem internet, qualquer dúvida que você tiver, você vai direto ali. Só que, convenhamos, né? É importante você entender esses fundamentos, o básico pelo menos, para você conseguir se virar, mas sem tanta necessidade de alguma ajuda externa. Como ficar pesquisando coisas básicas ali, de fundamentos que você já deveria saber. E você sempre, quando você se encontra naquele problema, você tem que sair pesquisando, ou usando IA, coisas assim, né? Já é um assunto para outro vídeo que a gente pode conversar aqui também. Que é a utilização de IA, principalmente no início, tá? Eu não recomendo, a não ser que você utilize a IA para, de fato, estudar, certo? E não para sair, por exemplo, um copalete lá no seu VS Code, você vai digitando e ele vai te sugerindo coisas ali. Você está no processo de aprendizado ainda, certo? Você ainda não domina aquilo. Então, a IA te sugerir aquilo, ela não está te ajudando. Ela está fazendo para você, certo? Então, mas esse é um assunto para outro vídeo, a gente pode conversar sobre isso. Deixa nos comentários o que você acha aí, qual é a sua opinião sobre isso. E se você quer que eu traga algum vídeo aqui para a gente discutir mais sobre esse assunto. Voltando aqui, depois que você entendeu alguns pontos que estão chave aqui também no JavaScript, então, por exemplo, você já entendeu as declarações de variáveis, o escopo de variáveis, o hosting e alguma estrutura de dados básicas aqui, alguns tipos. Cara, condicionais. Mas eu acho que aqui até o ponto, até aqui, você está entendendo um pouco de funções aqui, eu acho que daqui para cima, se você estudou até aqui, você já consegue fazer muita coisa, tá? Por exemplo, Error Functions. Você vai usar muitas Error Functions no React. Então, se você não tem familiaridade, você vai acabar ficando um pouco perdido, tá? Por isso que eu falo que é importante você entender esses detalhes, até para você conseguir separar o que é React e o que é JavaScript, sabe? Tem gente que acaba, como é uma coisa só, está tudo no mesmo arquivo ali misturado, você acaba se perdendo um pouco. Porque não há arquivo num componente, por exemplo, do React. Então, você tem HTML, você pode ter JavaScript, você pode ter não, você vai ter JavaScript e você pode ter CSS ali dentro, certo? Então, você tem que saber o que é cada coisa, né? O que de fato é o React, o que de fato é o JavaScript, o que de fato é o CSS e por aí vai. Bom, aí, feito isso, agora você vai, de fato, ali, a gente vai começar com o... Se você falou React, você está errado. A gente vai começar com o Git, cara. Tem muita gente que acaba negligenciando a parte do Git, tá? Parte de algum gerenciamento, algum versionamento de código. Então, a gente pode vir aqui, ó. Cara, a dica é super simples, tá? Vou pesquisar Git aqui. A gente vai entrar na documentação do Git. E aqui, ó, Documentation. E olha que interessante, tem um books aqui, ó. Que você vem pra cá, olha só. Então, cara, se você não tiver tempo suficiente pra estudar tudo isso daqui, porque de fato é muita coisa, tem muita coisa aqui, você poderia fazer o seguinte, tá? Você poderia estudar até aqui, ó. Até a parte 3, talvez um pouco da parte 4 aqui, ó. E já te ajudaria muito, beleza? E aí, segue aquele mesmo padrão. Estuda um pouquinho todo dia, certo? Pega ali 20 minutos, meia hora ali, dá uma olhadinha em cada ponto desse aqui, um por dia, cara. Seria show de bola, tá? Então, antes de você partir pra um framework, eu recomendaria muito você estudar um pouco de Git, tá? O Git vai te ajudar muito. Tanto nos seus projetos ali de estudo, quanto quando você entrar, de fato, ali numa empresa e estiver trabalhando com um time, tá? Então, é extremamente importante você entender pelo menos o básico do Git, beleza? E aí, sim, depois de fazer isso, aí eu recomendaria você utilizar, né, já começar a estudar um pouco ali de React, tá? Então, você pode vir aqui, ó, React. Cara, a documentação do React, hoje, tá sensacional, tá? Então, eu recomendo demais você dar uma olhadinha aqui na própria documentação deles, porque tem muita coisa massa, tá? Tem vários vídeos aqui no canal, inclusive, que eu falo e ressalto pra você utilizar mais a documentação das ferramentas que você utiliza, tá? E no final das contas, é isso que essas tecnologias, elas são, tá? Elas são ferramentas, beleza? Então, foi muito isso que eu bati na tecla do último vídeo. Então, fica aí, mais uma vez, o registro aqui no canal, frisando que tudo isso, cara, tudo isso, o JavaScript, o React, são, no final do dia, ferramentas, que você utiliza pra criar alguma coisa. Você não deveria ser um dev JavaScript, ou um dev React, ou um dev Angular, ou Vue, certo? Você é um desenvolvedor, você é pago pra resolver problemas. E aí, a ferramenta que você vai usar, pouco importa. Claro, a gente tem as nossas preferências, como eu comentei no último vídeo também. Se você não assistiu, depois você dá uma olhadinha lá, vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Mas, de fato, são ferramentas. Então, é importante você entender a base, ter os fundamentos que a gente comentou aqui no início do vídeo, bem sólidos, porque depois, pra migrar de uma tecnologia pra outra, cara, fica muito mais simples. Se você entender os fundamentos da web ali, HTML, CSS, JavaScript, cara, depois você consegue migrar do React pro Vue, pro Angular, sem muitas dificuldades. Claro, você vai ter uma curva de aprendizado, mas é uma curva de aprendizado muito mais tranquila do que se você tivesse partido pro React e entendido o React, certo? Se você aprendeu somente o React, sem os fundamentos, quando você for migrar, se você precisar migrar, você vai sentir bem mais, certo? Então, fica aí a dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que você achou, beleza? E grande abraço e até a próxima. E grande abraço e até a próxima.